Rapaziada, chegou o momento agora, Estelio, de a gente comprar o nosso mixer, porque eu não aguento mais mexer com grama. E aí, Estelio, tudo tranquilo, mano? E aí, meu mano? Cara, eu tô especialmente bom, velho. E o C, como é que você tá, mano? Parece que você tá meio bravinho aí. O que aconteceu? Não, e hoje eu não aguento mais, porque, rapaz, eu fiquei 10 horas ali carregando um tanto de grama. E, galera, a gente guardou toda a grama, já tá tudo cheio, os currais da vaca também. Então, tá tudo tranquilo, mano. Agora chegou a grande hora, hein, Estelio? Caraca, mano, chegou a hora da gente investir, gastar dinheiro, Renan. Eita, hoje é dia bom, hein, mano? É, o dia tá bom hoje também, nublado, né, rapaz? Será que não vai dar chuva, não? Ô, louco, mano, para de piadinha aí, vai. Renan, então o silo que a gente vai comprar é aquele Comixer Station, certo? Se você quiser mostrar para a rapaziada aí, ó. Vamos mostrar aqui na loja para a galera. A gente vai em categoria de silos, galera, é isso? Deixa eu ver. É isso aí, mano, categoria de silos. Aqui, galera, ó. Com Mixer Station, rapaziada. Olha o tamanho disso aqui, mano, ó. Eu não vou nem pôr aqui, né? O Instale vai pôr no local ali. É. Mas, galera, o que acontece com isso aqui, mano? Vamos explicar para a galera que é nova e que não entende para o que serve isso, né? Antes de você explicar um pouquinho, se você puder ir explicando e tirar o varmetão com massa aí para nós, eu vou agradecer, bom? Como assim, tirar o varmetão? Como é que você não ia pôr ali no outro lugar? Vai pôr aqui agora? Ah, não, aqui vai ser melhor, né, cara? Tá mais pertinho do silo aqui, tá debaixo da sombra aqui, né? Tá daorinha. Deixa eu ver se já dá para colocar. Dá para pôr aí? Ah, se não dá, qualquer coisa a gente põe sem dar mesmo, né, mano? Pera aí. Deu certo aí? Eu acho que vai dar, tu tinha carga. Deixa eu afastar aqui por vir. Eita, rapaz! Quase que você põe em cima do massa, hein, rapaz? Que que é isso? Nasceu. Nasceu menina aqui na minha frente do nada, rapaziada? Ô, daora, hein, mano? Grandão, apesar que ficou bom nesse cantinho aqui, ó. Ficou no jeito aí. Ficou daora, rapaz. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só que eu vou dar uma ajeitadinha no terreno aqui, mano. Pode falar. Beleza. Enquanto você vai falando aí, eu vou explicando aqui como é que funciona. Que eu acho que já sei como é que é, mano. Ó, aqui a gente pode ver que estão desenhando um feno quadrado, que provavelmente vai ser um feno desse de grama. Tem aqui a palha, que a gente tem também. E tem um negócio enroladinho aqui. Que que é isso aqui, mano? Maker, maker, sei lá. Cara, é o feno, a grama e a silagem, se não me engano, né? A palha e a silagem, na verdade. Aquele lá que você tá vendo é a silagem. Um enroladinho. Ah, tá. Então, no caso, vai ser a silagem de grama, certo? É, a silagem, qualquer silagem. Caramba, mano. Mais uma pergunta. A gente tem a silagem aí? Mano, a gente tem pouquinha, viu, mano? Vai dar pra gente fazer um pouco aí. Depois, qualquer coisa, a gente vai lá na loja, compra um pouquinho. Hoje, começa a produzir as nossas, né, velho? Vamos ver como é que vai ser aí, mano. Sim, então, beleza. Mano, é o seguinte. Ó, tem que ligar ele aqui, mano. Era o que eu tô vendo aqui? Tem que ligar? Tem que ligar ele, apertar pra ligar. Eita, vai que barulho do que pega, mano? Olha ali, abriu. Faz um barulhão mesmo, hein? Aham, e ele mexe aqui também. Dá uma olhada aqui pra você ver. Tá vendo, mano? Se não me engano, é aqui que coloca o... Se não me engano, é aqui que coloca os feno, velho. Os fardos. Será, mano? Não sei, vamos tentar, mano. Mas vem aqui, mostrando aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, Renan. Um pouco vai pegar um feno desse aqui, né? Vou pegar o feno. Você pode pegar a palha pra nós aqui no coisa, com o John Deere? Pega a palha pra nós aí. Eu vou pegar um feno desse aqui. Tá, então vamos ver se a gente vai dar conta de manobrar aí, né, mano? É, vamos aprender, né, cara? Apesar de eu já ter mexido com esse negócio aqui, eu não lembro mais ou menos como é que era, mano. Tá, vamos ver, vamos ver, galera. Vamos aprender com vocês aqui, porque eu sei mais ou menos, mano. Então aquilo ali, praticamente, galera, o que vai ser? Em vez de você ter aquele trabalhando e misturado, toda mistura perfeita, isso daqui, pode impor isso aí. Eu acho que ele vai fazer o esquema pra nós, rapaziada. Eu não sei se isso aqui coloca aqui ou se coloca lá na esteira, Renan. Vamos ver, vamos testar. Eita, eita. Ah, é aqui mesmo. É aqui mesmo, aqui mesmo. Poxa, mas não subiu ali por quê? Demora um pouquinho. Ué, não tem de nada, mas tá bom. Eu acho que demora um pouquinho, vamos ver. Mano, será? Eu acho que não, hein. Eu acho que demora um pouquinho. Vamos tentar colocar do outro lado aqui pra nós ver, ó. Vem lá, vamos ver, mano. Só pra tirar as dúvidas aqui, mas eu acho que demora um pouquinho. O que que é aí, será, mano? Ainda não, porque senão vai ter sumido. Sabia. Não era aí, mano. É, vamos pegar de novo. Deixa eu pegar aí agora. Não, pegar vai dar. Opa, subiu um negócio de palha ali, mano. De grama. Por quê? Você já despejou aí? Não, subiu de grama ali, no que você foi. Não, isso aí é feno. Isso aí é feno. É feno? É feno. É, demora um pouquinho pra triturar. Fazer os negócios, então, é isso mesmo. Mano, tá despejando aqui. Será que foi dele? Vai dar certo, sim. Ele demora um pouquinho, como eu falei pra você. Vamos ver, mano. Pega mais, pega mais. Um pouco mais. Tá, eu vou pegar um pouco mais, então, galera. Vamos pegar um pouco mais ali, como diz o Style. Ainda bem que a gente comprou essa carretinha aqui, né, mano? É. Ó, o Style empinando com massa, hein? Beleza. Com massa, hein? Com massa, hein? Com massa, hein? Com massa, com massa, com massa. Falei errado, falei errado. Tô empinando com massa, hein, tá, rapaziada? Vocês tão vendo. Eita, o microfone deixa. Ah, mas de novo, Minho? Você tá querendo pegar o microfone aí? Ah, muito manobra aqui, né, cara? Tô manobrando demais. Bom, ainda bem, né, galera? Sorte, mano. Vambora. Vamos mais uma lá. Subiu aí, né, Jorapalha? Subiu, subiu. Foi 11.200. Beleza. Poxa, mas só isso, mano. Ele já tá fazendo mistura, será? Poxa, não foi, não, velho. Será que não pode pôr mais? Eu acho que não, acho que já deu uma mistura, hein? Já deu uma mistura, mano. Você vai ter que ir lá daí. Ah, foi sim, olha lá. Olha o maluco. Nossa, caiu o fardo aqui, velho. O quê? Eu nem relei do negócio aqui. O negócio caiu, mas tá bom. Tá, galera, vamos destruirar a palha ali agora, de novo. Olha que bacana, mano. Esse negócio aqui agiliza muito o serviço, hein? Ah, agiliza demais, né, cara? Você vai poder, provavelmente, descarregar quase tudo aí, mano. Então, vambora, rapaziada. E quando tiver a gente poder descarregar aqui, a gente tá despejando, mano. Sabe o que vai ser bom aqui? Ah. A gente comprou essa carretinha. Ela vai ser ideal pra carregar o mixer depois. Vamos lá. É verdade, cara. Vai ser uma carretinha da hora na fazenda, mano. Sim, vai ser multifunções. Muitas utilidades. Eu acho que ele tem que esperar processar um pra poder jogar o outro, cara. Se não me engano, acho que por isso que deu o norone. Pô, eu vou tentar pegar uma silagem, cara. Pra ver se começa a fazer já. Também, mano. Mete o silagem ali. Vamos despejar mais uma carretinha ali. Mano, o que você acha de pôr só mais essa aqui? Só pra nós fazer o teste. Como é que vai ser? Cara, você que sabe, mano. É, porque eu não sei, né, mano. Falta ali apenas o... Bom, porque, mano, já tem 27 mil de palha ali, velho. É, é bastante. Mas eu acho que isso aí praticamente fica como estoque, né, mano. Perder não perde. Mas tá, tô levando outro negócio de silagem. A gente tem que aprender como é que mexe com o bagulho aqui antes de ele tá focando coisa aqui, né? Mas é igualzinho. Eu acho que eu falei pra você, mano. É bem provável, Renan, que dá pra você estocar tudo e ele vai fazer a mistura com o necessário pra fazer silagem. E o que não der, ele vai ficar pra trás. Até você ir colocando mais. Vamos ver o bombe. Ixi. Não foi, não. Ixi, será que não vai caber aí, mano? Será que não pode silagem em um pallet assim? Mano, será que vai ter que ser aquela uma normal, velho? Ou tá fazendo igualzinho, né, por aquela hora, tá ligado? Deixa aí, vamos ver. Tem alguma coisa aqui? Não, eu acho que isso aí é só pra ligar e desligar mesmo. É, é só pra ligar e desligar. Deixa eu tentar soltar ele aqui, ó. Pra ver mais pra trás nessa marcação. Pior que não é, isso aí vai ter sumido, mano. É, eu acho que a gente vai ter que comprar aquela carretinha de triturar, Renan. Será, mano? É, porque... Eu lembro que ele aceitava. Vamos tentar colocar naquela estrela só pra tirar a dúvida, vai. Você não quer buscar essa carretinha pra nós? Pra nós triturar? Bora aí, mano. Compra aí que eu vou lá de uma tensão lá rapidão. Já vai indo no caminho que eu já vou comprando aqui. Beleza, eu vou desligar aqui então, Jodir. Bora lá, galera, buscar lá. Porque a gente vai necessitar, mano. Estamos na correria total, ok? Quando ele vai mexendo aí, a gente vai lá buscar. Deixa eu ver se eu sei qual que é aqui, né, galera? Que tritura esse negócio, mano. Vambora. Não vai comprar errado aí, ó, meu. Eu acho que é essa aqui, mano. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não, essa aqui é só pra palha. Tô indo lá, hein? Ó as vaquinhas, rapaziada. Finalmente a gente vai poder tratar delas agora, hein, mano. Cê tá doido. É, todos eles é pra palha, cara. Todos eles? Pra palha. Esse aqui tritura como coisa. Eu acho que a gente, querendo ou não, vai ter que comprar um mixer daquele pequeno pra gente triturar essa silagem que a gente comprou aqui, velho. Não pode ser silagem em pallet. Tem que ser a silagem em... Nossa, mano. Então quer dizer que a gente vai ter que fazer silagem então, velho. Cara, já que a gente não precisa disso aqui... É... Vamos arrendar ele só. Sim. Arrenda aí. Vamos arrendar ele. É, galera, a gente vai ter que fazer. Sim, a gente tritura. E depois meio que... Faz ela em normal, tá ligado? Aham. Tô indo lá já. Tá, por enquanto você não chega aqui. Eu vou tacando esses fardos aqui, velho. Pra limpar o caminho. Vai metendo o fardo. Vai metendo o fardo aí, porque ficou meio desproporcional. Ficou muito próximo aí. Aí meio que dá um trabalhinho aí. Galera do céu, olha aí. O que será que ele encheu, mano? Será que é metade, metade? Mas não pode ser, porque ele despejou um monte aí de palha. Não pode ser, mano. Deixa eu ver se ele tem estoque, mano. É só olhar aqui no... No negócio. Deixa eu ver aqui. Não tem, eu olhei. Não, ele cabe um milhão, mano. Então, não encheu não. Bom, tá na loja ali, né? É, tá na loja. Tá, beleza. Eu tô chegando aqui, né? Deixa eu fazer um negócio aqui, já que é pra gente testar, né, galera? Vamos ver se eu consigo ajeitar com a mão aqui. Agora foi. Foi? Foi, foi. E pelo jeito o rádio amador tá funcionando aqui, viu? Ih, rapaz, tá dando mau contato, hein? Poxa, agora entrou um negócio de silagem aqui, oi? Ué, mas então por que eu vim atrás disso aqui? Ah, atrás desse trem já, né? Tritura aí. Ah, meu amigo. Não, vamos levar agora. Já tô aqui. Vou levar agora, mano. Já tô aqui. Deixa eu pegar mais silagem lá. Eu não vim aqui à tona, galera. Então eu vou levar isso pra cá, só pra lá. Ué. Pô, aí não, sério. Tá fazendo aqui boca aqui, mano? Aí eu vou... Desse jeito não tem jeito, tá? Fica bravo com o silo aí, pô. Pô, aí não fica... Fica complicado, pô, mano. O silo é em J, tá ligado? Tem hora que ele aceita, tem hora que ele não aceita. Ele quer se fazer de difícil. Ele é difícil. Ele é pro processamento, mano. Ele é pro processamento. Quê? Não, ele tá se fazendo de difícil. Eita, caiu. Eu acho que ele é pro processamento, mano. Ele demora um pouco pra processar as coisas. Depois que ele processa, ele aceita o próximo. Eu acho que é assim. É, vamos ver, mano. Eu acho que não é, porque eu meio que peguei com a mão ali, tá ligado? Eu empurrei ele pra dentro lá, ele pegou. Ah, então tranquilo, mano. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou pela outra aqui. Eu acho que aqui é um pouco mais rápido, né? Deixa eu ver se tem que empurrar ele pra dentro ali. Dá um jeitinho. É, mas entra aí, que coisa, mano. Eu tô brabo, velho. É complicado, mano. Vai ser difícil aí. A gente vai ter que triturar. É, vai ter que empurrar com a mão aqui mesmo, mano. Trazer pra cá e fazer força. É? Mas eu acho que se triturar fica mais fácil, mano. Vou esperar você trazer aqui, velho. É, já tô chegando aí já. Tô vindo pela aquela subida lá, sabe? Aham. Então, já tô mais da metade dela aqui. O próximo já. Tô naquela turminha da... Naquela subidinha aqui já pra ver se o que eu tô fazendo, né? Vê se consegue ver o daí. Pera aí que eu já vou ver. Mano, esse negócio de selagem aqui, essa pilha que não é efeito de feno, na verdade, ela é meio louca, Renan. Por quê? Ela fica mexendo sozinha, esse negócio aí. Eita, mano. Tá concordando com o Rádio aqui? Tá dando os cobros aqui? O Rádio parece que tá conversando um pouco aí, né, Renan? É, por isso que é também conversando uma língua estrangeira aqui, que eu não tô entendendo nada. É, tá ingressa esse negócio aqui. Pô, eu tenho que mudar a linguagem aqui. Comprou, comprou... É, Rádio de outro país, Xing Ling? É, daqui não tem garantia. Tô chegando aí, mano. E, mas eu fico bravo com as coisas dessas. Você não vai parar aí não, feno. Pô. Ah, isso tá ali, eu fico ali, daqui a pouco sai da porrada lá, galera. Aí, cheguei aqui, homi. Chegou? Vou pegar mais um negócio. Faz o seguinte, coloca esse negocinho lá perto da silagem, lá. Onde que tá a silagem? Nossa, pô, quase que eu passo por cima de mim. Tá do lado de cá. Beleza, então. A gente chega ali, ó. Tá, deixa eu tirar a cinta aqui. Eita! Não! Rapaz, quase que nós... Pô, deixa o negócio da galinha aí, mano. Quase que nós saibamos por cima do negócio da galinha, pô. Vou ligar aqui, senhor. É, você podia ter parado um pouquinho mais perto, mas tá bom. Ah, não chega aqui perto, não, mas... É a silagem. Pô, deixa o microfone aí, homi. Tá complicado, fulma. Tá feio hoje. Tá querendo levar o microfone, quer triturar ele, só que ele desce ali. Triturar ele na mão daqui a pouco. É, eu também tô achando, viu? Aê. Aê, deu. Vamos lá agora. Será que vai dar pra despedir lá, mano? Um pouco mais, não sei. Tenta a sorte aí. Eita, rapaz. Ninguém tá vendo o gosto de um monte de coisa. Mano, mas não vai passar aqui. Olha, sério. É, você tem que vir pelo outro lado, né, mano? Não, por causa da silipagem, mano. Não vai passar, sério. Você tem que pegar outro, mano. Não, mas por que que você veio por aí, seu louco? Ué, mano. Por causa que isso aqui despeja de lado. Vem por trás do silo. Não, calma aí, mano. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Ó o Renan fazendo barbeiragem aí, ok? Não, mano. Tem que pegar o... Desengata aí. Desengata e tira daí que eu vou pegar, vai. Tô bravo. Por que que ele rea aí, meu irmão? Deixa eu sair primeiro aqui, mano. É muito grande, galera. Não faça aquela silipagem ali. Se eu for tentar passar ali, mano, eu vou derrubar toda aquela cena ali. E aí vai virar aqui. Vai, meu irmão. Vem cá, chega aí. Não é que bateu, eu falo. Ó, aqui dá pra descarregar, ó. Tá errado. Ele tá feio, vai embora que ela. Não é que sai de perto. Ele tá feio, mano. Que barulho, velho. Acabou? É, acabou. Não era, mano. Tá? Agora, vamos ver se tá funcionando, vamos ver se tá funcionando. Vamos olhar aqui no inversor. Deixa eu te falar. Tem cinco mil pontos ali. Tem cinco mil litros ali, tá vendo ali em cima? E isso daqui é o que tá pronto ali, os cinco mil litros. Bacana demais, cara. Então, ele tá praticamente produzindo aos poucos ali, galera. Muito top. Agora é só chegar com a carretinha aqui e depois tratar das vacas, né, Renan? Isso daí, mano. Então, bacana, rapazada. Espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Não esqueça, deixa aquele likezinho pra nós, ela aumenta mais. Ela tá com seis alvarinhos. Vamos ter um pau, rapazada. Top demais, mano. Vamos trabalhar. Sai daí, hominho. Vai perder a perna aí, ó. Caramba, hein? É isso daí, rapaziada. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui! É, é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui também, mano. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero vocês no próximo vídeo, tranquilo? Falou? E é nóis! Tchau. Obrigado.